Respiração aeróbica é um tema classicaço dos vestibulares do Enem e tá aqui no nosso quiz, não poderia ser diferente. Então, galera, lembra o seguinte, a glicose, ela entra na célula e sofre uma quebra, chamamos de glicólise, beleza? E depois ela vai pro interior de quem? Exatamente, da mitocôndria. Vamos entrar lá? Vem comigo! Então, aqui no interior da mitocôndria, galera, ó, a gente já tem o quê? O ciclo de Krebs rolando aqui na matriz e ele tem como objetivo produzir muito NAD e FADH, beleza? Esses caras estão transportando os elétrons que são aceptados pelos citocromos até o aceptor final de elétron, que é quem? É quem? É ele, o oxigênio. E esse cara, cara, ele reage aqui, ó, com H+, e forma água. Por isso que se eu marcar o oxigênio, eu vou encontrar esse oxigênio marcado aqui na água. Por isso que a resposta é a letra A. Valeu!